Música Se apanhou hein Ah não Tá bom, um raiozinho só Um raiozinho só Dois raiozinhos Dois raiozinhos e uma facadinha Eu não acredito mano Que eu tô tomando uma sorra tão grande assim Olha isso Música 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 Vou espancar sem dó Essa manhã agora Quase matei já Tá bom, tá bom Não vai ruim ainda não Música Já dá um pau nele com esse pedaço de cana Aqui Tá bom Música 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 Já era Já era seus goipecas Agora você vai ter que se virar Música Bem trouxa Música 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 É muito burro É muito burro Vem burro Música 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 Mais um Música 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 Mais um Música Música O cara querendo dar facada nas minhas costas, rapaz! Tô quase morrendo. Branco. Toma! Toma! Vai, vai, vai! Essa mulher corre demais! Morreu. Quem que é agora? A outra. A outra. Já toma uma surra! Chama! Chama ajuda! Aí deu vontade, tipo... Falei, ah, vou instalar o Streets of Raids de novo pra ver como é que... Pra ainda sei jogar. Aí tinha esse modo Boss Rush, que é só com um Boss que só tem uma vida. Ah, falei, vou tentar, né? Sou um Profissional Gamer. Sai. Vai chamar os policial. Os policial não dá nem pro cheiro. Sai! Meu Deus! Meu Deus! Sai! Ela vai matar. Tá bom. Morreu. Cara chato! Não, 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 não. Que cara chato, velho. Dá uma maçã. Mata os gaipecas pra não ficar enchendo o saco. Tem que matar a mulherzinha. Panhou, hein? Eu tenho frango. Três maçã ainda. Morreu. Mais um frango. O Shiva não tem chance. Tá, vou ter que comer uma maçã. Vou ter que comer outra maçã. Metei o combo completo, safado! O jutsu! Desvia, desvia! Não! Ah, velho. Eu não posso gastar meu frango no Shiva. Vou ter que gastar. Não vou morrer. Não! Morreu. Morreu. Ainda acertei ela. Nossa! A surra foi de acordo. Vou matar o comissário. O comissário dá um frango. Toma o counter. Morre, comissário. Safado, violento. Figarista, hipócrita. Agora vai. Explodiu, eu. Levota! Boa! Granadinha. Beleza. Essas duas são fáceis. É a Rihanna e a Beyoncé, ó. Olha o nome delas. Acertou. 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 Não! Pulei no fogo! Vou precisar o Block Fraga. Franco, 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 franco! Essa aqui tá quase morta já Meu Deus, para de correr Morreu Metade do life ainda Eu vou tentar só mais uma vez, matar o boss Morreu Tem um sistema contra ele, não sei se funciona, mas vou tentar de novo Assertou Pepe neném, pode ser Soltou Esse aqui é o mais difícil, mano, na moral Dois, três, quatro Tá, preciso de uma maçã Vou deixar ele me agarrar Olha lá, olha lá, vem ele para me agarrar Voadora nos beijos Ai Gira aí enquanto eu pego a maçã, vai Não, 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 não Tá, a ombrada dá para aguentar Não, catada não Tô mandando mó bem Olha lá Olha lá Tá, esse aqui é fácil Quebra o escudinho dele Acerta o combo Vagabundo Vagabundo Miserável Que isso Tem que matar esse cara do revólver Porque senão ele atira em mim na hora que eu estiver batendo no maluco Ah, mano, é muito projétil Olha isso Beleza Eu e você, magabundo Olha que desgraçado Maçã Combo Agora ele vai ficar putaço Combo Vai Sai 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 Do revólver Quase me matou, mano Preciso do frango Urgente Só mais um Nesse safado Toma É só mais um combo Morre Morre, desgraçado Certo combo nesse desgraçado também Aê Que cara mala Tomou, hein Tem que acertar isso aqui nele Caramba, o míssil Tá, 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 tá Foi Fica Fica em cima do negócio Não acredito, véi O míssil Cuidado Não, a granada Agora vem o míssil Granada E o míssil Nem é apelação, né Errou Granada Esplodiu Não vou gastar o prago Tá quase Tá, agora com o frango Bem desgraçada Ah não, tô com muita raiva Dessa mulher Apanhou Ah Opa, uma espada Vou usar no boss Nossa Isso apanhou muito Agora tá difícil acertar Essa desgraçada Engraçada, hein Aí, tava esperando eu fazer isso Ai, 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 ai Tá, talvez eu mate aí Não Agora ferrou Acertou a arma dele Acertou a arma dele Ele vai acertar o míssil agora, né Meu Deus Errou Meu Deus Não, 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 não Não, 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 não Não Tá, metade do life Agora vai vir um robozão Eu já tenho um frango E quatro especial Ela que vai pilotar o robozão Entendi Meu Deus Meu Deus Toma Toma Mais uma Morreu A minazinha morreu Toma Caralho 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 Consegui Boss Rush Olha lá o Axel do Street of Rage 2 Desbloqueado Meu Deus Que treta violenta Só demorou Quanto? Duas horas e meia E parou as que você seja Não hai gerade o chão A bola